Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2017 galera e esse galera pedi deixa a vocês galera deixa o like de vocês aí para ajudar na divulgação da série galera então vamos que vamos aqui galera no último vídeo a gente conseguiu a classificação em para semifinal aqui do campeonato carioca vamos pegar aqui a equipe do vasco aí vai ser um jogo difícil primeiro jogo vai ser dentro de casa e os depois jogo vai ser fora de casa e contra a equipe do vasco vamos que vamos agradecer também aqui ó a gente vai trazer aqui um jogo da série aqui ó vai ser contra o esporte porque se a gente for aqui pra final contra o time do não sei vai ser contra o Flamengo ou contra a equipe do do quem já até me esqueci que aqui tá no outro contra a equipe do Botafogo um dos dois ele vai para a final mas primeiramente bora fazer nosso dever de casa bora tentar e passar para a próxima fase no primeiro jogo eu vou deixar essa formação aí contra a equipe deles é não vou mandar ninguém eu acho esse é o time que a gente vai jogar contra a equipe do vasco deixa eu dar uma olhadinha aqui ó é não tem ninguém muito cansado então esse é o time vamos que vamos para esse primeiro tempo e contra a equipe do vasco e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do vasco e vamos que vamos time a gente jogando em casa a gente precisa aqui fazer o placar nossa a gente já ficou ali 1 a 0 a gente tem um pênalti aqui bora botar aqui Eric a última vez com o golo que ele fez um gol pra gente tem pênalti vamos Eric faz o gol do empate a gente precisa aqui agora virar o jogo Flamengo ele vai 12 a 0 aí no na equipe do Botafogo deixa eu ver a gente tá indo mal cara a gente tá indo mal demais aí no jogo deixa eu ver o que a gente pode fazer agora não sei se a gente pode poderia é lógico eu vou mudar a formação aqui ó vou dar aqui de formação bota aqui mais o meu campo deixa eu ver aqui vou botar aqui Michael Michael aqui ele esquerda vou botar aqui para caboclo tá aqui Douglas e esse é o time que a gente vai jogar ela vai deixar assim é então que vamos aí para esse segundo tempo ali um a um contra a equipe do Vasco vamos time a gente precisa fazer só mais um golzinho vai acabar o jogo é a gente fica aí no 1 a 1 contra a equipe do Vasco então agora bora para o segundo jogo agora para o segundo jogo a gente precisa agora ganhar para eles aí com um gol de diferença que a gente pensei ganhar para eles porque um a um a gente vai para os pênaltis nem precisa ganhar então deixa eu ver aqui ó eu acho que eu vou com o mesmo time eu vou deixar essa formação aí aí vem jogando bem com essa forma assim contra o time jogando fora de casa ali é vou deixar assim então vamos que vamos encontrar eles e esse galera rola bola e começa o segundo jogo e contra a equipe deles aí pela essa semifinal a gente começou bem ali começando a fazer dois a dois a um eles conseguem diminuir a gente tá com a classificação em passear chove aqui ó bora botar aqui mais uma marcação aqui ó botar aqui Rodrigo Pecão vou deixar aqui no capitão aqui combina na lateral eu vou dar aqui cora ali que não botar aqui também não botar aqui no meu campo botar Douglas aqui ó marcação mais o meu campo 2 1 para a gente ali estamos com a classificação nas mãos Flamengo ali está na final nossa galera perdão eu tive que cortar esse finalzinho do vídeo porque fiz uma zoada aqui sem querer aqui no áudio mas bati sem querer aqui no microfone então é a gente ganhou ali de 2 1 para o para equipe do Vasco mas a gente conseguiu a classificação então bora para a final agora contra a equipe do Flamengo aí que ganhou o primeiro jogo é só o jogo único na galera chove é não até do jogo né galera pensei que era só jogo único em então a gente vai fazer os dois jogos aqui contra eles então vamos que vamos encontrar a equipe do Flamengo aí jogou bem contra o Vasco com essa formação então vou deixar assim ainda nosso time não tá com sato tá todo mundo descansado então tão que vão aí já só que combate do aqui com terrasca e termina com o capitão é vou deixar com mina ali então esse então que vão aí para esse primeiro tempo aí contra a equipe do Flamengo ali e esse galera rola bola ele começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Flamengo aqui a gente jogando fora de casa e precisa aqui ganhar o jogo aqui e já ganhou uma vantagem para o próximo jogo eu acho que a gente tá muito melhor que eles ali estamos chutando um pinzaco então vou deixar assim então que vão aí para esse segundo tempo zero a zero ali contra eles é nossa expulsa o nosso marcação aqui nosso meu campo aqui maicon ele vai ter que tirar um atacante vou tirar aqui esse esse Wellington bora botar aqui Douglas aqui com marcação deixa eu ver quem tem cabeceão agora nenhum desses tem cabeceão aqui ali Ah mas Eric também tem cabeceão então é esse aí vamos que vamos aí para esse arrastante do jogo zero a zero ali contra o Flamengo e a gol da gente ali Eric é esse aí conseguimos a vitória boa muito importante aí contra o Flamengo mas bora pular aqui ó bora ver aqui bora ver aqui ó vamos pegar agora o jogo de volta aí contra o Flamengo a gente tem um desfoque muito importante aí galera Maicon é um jogador muito bom aí de marcação então galera eu vou deixar essa mesma formação aí ó para ver que vai entrar em todo o Brasil era o que eu pensava eu tava pensando em botar aqui de Dicão Alencar e ele aí no meu campo mas não vou deixar assim esse é o time vamos que vamos para esse último jogo dessa final aí contra a equipe do Flamengo a gente pode ser bicampeão aqui do campeonato aqui Carioca vamos que vamos aí contra a equipe do Flamengo E isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Flamengo 0 a 0 por enquanto vamos que vamos time vamos que vamos aí ser bicampeão aqui do campeonato aqui Carioca ali 0 a 0 por enquanto ali jogo totalmente equilibrado mas estão com a posse de bola galera Bora fazer um monte de botar aqui na saga aqui Rodrigo Pecão deixa eu ver mais o que eu acho que pode fazer galera eu acho que eu vou botar aqui mais marcação bota aqui ó Dicão aqui e bota aquele aqui para trás Douglas ali na frente esse aí esse é o time vamos que vamos para o instante do jogo a gente consegue fazer um gol com o Eric aqui vai acabar o jogo vamos time vamos time vai acabar o jogo e esse galera ia ser campeão aí em cima da equipe do Flamengo ali título mais um título aqui bicampeão aqui do campeonato Carioca ali primeiro jogo foi 1 a 0 segundo jogo aí foi 1 a 1 e a gente é campeão aí do campeonato carioca galera boa bicampeão aqui com o time do Fluminense aí do campeonato carioca bora pular aqui ó tem os outros campeonatos aí e no próximo vídeo galera vamos jogar aqui contra a equipe do esporte e pela série A do campeonato brasileiro bora em busca aí do bicampeonato também aqui do bicampeonato não lembra se eu fui campeão ou não da temporada passada agora porque eu sou meio esquecido também deixa eu ver aqui aqui não é aqui não é aqui não é aqui não é aqui ó é aqui em deixa eu ver cadê título não cadê título não cadê o campeonato é aqui galera é aqui ó competição campeonato brasileiro é esse aí a gente é campeão fui campeão em 2019 a gente tá em 2020 então bora em busca do bicampeonato aí contra o primeiro que eu cheguei a estrela contra o esporte mas vai ser no próximo vídeo então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixe o like compartilha na rede social galera se vocês amigos e até o próximo vídeo fui